olá sejam bem vindos ao meu canal meu amigo bonsai eu sou o geninho e hoje eu gostaria de dar mais uma dica para vocês como sobre como aproveitar o seu adubo em outros vídeos passados eu já dei a dica dos subinhos de bambu dos de pvc e hoje vou ensinar uma técnica muito boa também que é com gás você pode usar o gás comum de farmácia né um pedacinho de pano bem furadinho e fazer o seguinte é uma coisa muito simples vai fazer uma bolsinha com um adubo se for um adubo NPK vai colocar ele aqui colocou embrulhou ó fechou com um araminho desse de cozinha que a gente usa sobra ó e aí você vai depositando ele no seu bonsai ele fica assim se quiser tampar você joga a terra por cima e você terá um adubo escondidinho aí vai ser totalmente aproveitado a chuva não vai tirar e nada vai acontecer com ele se for um adubo orgânico também funciona você pega mais gases né abre um maior e coloca o adubo orgânico aqui dentro coloca o adubo orgânico aqui dentro faz a sacolinha do mesmo jeito e amarra o importante gente é que vocês não deixe isso aqui no lugar só repartem durante em vários lugares do vaso né você pode encostar ele aqui ó ele vai saindo né você pega um outro em outro lugar né eu gosto mais do do trabalho do bambuzinho que eu acho que ele fica mais bonitinho dentro do vaso né mas esse aqui também funciona muito bem tá muito obrigado até a próxima dica